Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje é domingão, dia 20 de março de 2022, para fecharmos o nosso domingo com chave de ouro, mas é essa oportunidade Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo Temos diversos veículos anunciados aqui diariamente para você Então vamos juntos conferir este que é um Elisar PB, veículo ano e modelo 2010 O veículo possui o chassi K380 de 380 cv, um veículo bem bacana, bem alinhado, parte de pintura muito nova Mecânica excelente, revisado segundo o anunciante, mecânica, o diferencial e câmbio revisado O ar-condicionado gelando, todo revisado, seis pneus Michelin, zero recém colocados E dois Bridgestone, zero também colocados no último eixo, então de pneu, carro está filé, pintura também show de bola Então, parte mecânica, pintura, um carro bem, bem, como é que se diz, bem em pé, pronto para o trabalho O veículo anteriormente era da empresa Transbrasiliana, a foto dele aí na ativa, era o prefixo 51041 E hoje está aqui na empresa Pai Eterno e agora está sendo colocado à venda para renovação de frota É um veículo com rodas de alumínio, parte dianteira muito original, parte lateral O veículo possui janelas coladas, vidros escurecidos na parte traseira, a gente vê aquele vigia traseiro É um veículo bem diferente, né? Para-choque traseiro ali, também tudo bem alinhado O carrão aí, muito bom, bem diferente do que a gente é acostumado de ver A gente sempre vê uma E-17 rodando, então quando a gente vê um veículo diferente, assim, está até gosto, né? O veículo em boas condições ainda mais Aí, outra foto do veículo, o prefixo dele na empresa é o 8100, Pai Eterno Carrão aí, todo alinhado, parabéns aí ao proprietário, está aqui, veículo, show de bola A empresa possui até um flash, olha lá, o flash lá na frente dele, bem bacana mesmo Parte de pneu, show de bola, a gente vê aí, roda de alumínio, pneu todo zerado mesmo, sem recap Parte interna do modelo também, olha só, parte interna, muito show de bola Bacana mesmo, carrão aí, inteiro, parte interna Segundo o anunciante, ele precisa de uns detalhes na parte interna, mas não especificou o que seria Para ser feito, né? Então a gente vê aí, parte interna do veículo Aparentemente pela foto, muito alinhado, né? Esse padrão de cor e verde da transbrasiliana Detalhe também dos porta-pacotes, um veículo bem em pé mesmo Detalhe também ali das cortinas, cortinas vermelhas sinalizando as janelas de emergência Então, bem bacana, não foi falado que a quantidade de portões que o veículo possui internamente Possui ar-condicionado, banheiro e aí um veículo para você que quer trabalhar Então vamos juntos conferir agora o preço, né? O preço dessa bela máquina é de 140 mil reais, pessoal O veículo está lá em São Paulo, no município de Isem Quem quiser entrar em contato é só clicar aqui no primeiro link Na descrição para você entrar em contato e negociar diretamente com o anunciante do veículo Sempre lembrando que o nosso canal não possui nenhum vínculo com o anunciante deste modelo E também nós não colocamos o telefone do proprietário no vídeo Nós deixamos o telefone diretamente no anúncio, tá? Então você clica no anúncio, negocia Enquanto o anúncio estiver ativo, você consegue negociar Quando o veículo for vendido, o proprietário tirar o anúncio Então acabou, você não consegue mais entrar em contato E o nosso vídeo segue aqui publicado Para não ter que ficar publicando e retirando o vídeo do ar Por conta disso, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você curtiu, deixa aquele jóia para a gente Comenta aqui o que você acha deste Irizar PB Um ex-trans brasiliano Um veículo muito bacana Essa pintura até lembra ser um ex-catarinense, tá? Mas nunca foi da catarinense esse Irizar PB Beleza? Um forte abraço Um veículo show de bola, bem em pé Um Scania K380 Um motorzão Um veículo realmente muito bom Vale a pena conferir Quem quer adquirir para viagem, né? Quem sabe é uma boa opção também Até pelo preço, né? Um veículo em 2010 com seus 12 anos de uso Com certeza Ainda dá para rodar bastante aí pelo turismo Um forte abraço a todos Uma excelente noite de domingo Uma excelente semana abençoada a você e sua família Bom trabalho E é isso, um forte abraço E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade